Galerinha, vê só quem chegou. Uma joinha, meu povo. Não está funcionando, tá vendo? Apesar de estar acendendo aqui, ó, indicando carga, ela não está recebendo carga. Teoricamente estaria com carga, mas não tem, porque tem algum S danificado. Já passou por um brother nosso, Alberto. Ele já identificou que tem um dos S que está... Aí eu vou fazer essa mágica acontecer. Fiquem ligados e já deixa o like no começo do vídeo. Galera, a joinha está aqui preparada para desmontar. Vou usar essas ferramentas, ó, essas palhetas, para levantar a tampa, que está bem coladinha. Não, não precisa não, vai na munheca mesmo. Só, já removi, tá vendo? Não vai precisar da palhita. Vou usar a caixa de ferramenta para tirar os parafusos e levantar a tampa. Levantou a tampa, eu vou usar também o Smart Balance da Dali, um balanceado ativo, para identificar via aplicativo qual é o S que está morto. Segundo o relatório que meu brother Alberto passou, ele injetou a energia, ela voltou a funcionar, mas depois voltou a descarregar. O que é que eu vou fazer? Vou passar o balanceador, equilibrar as células. Se equilibrar, eu vou tirar o balanceador e deixar um dia inteiro, para ver se vai dar queda. Deu queda, o problema está nas células. Se não deu queda, o problema pode estar na BMS consumindo. Pode ser algum resistor travado e consumindo ali aquele S. Também acontece, não é impossível, né? Mas vamos ver isso aí. Vou dar carga, vou dar uma injetada de energia, colocar o balanceador, deixar um tempo parada. 24 horas já é o suficiente para ver se dá queda. Se deu queda, a gente troca o S. Se não deu queda, a gente vai trabalhar em cima de substituir a BMS dela. Esse aqui, galera, esse levanta a bateria com tudo. E tirando esses outros, levanta só a tampa e a bateria fica lá embaixo. Eu vou remover a bateria toda para ficar mais leve e a gente também ver como é que está o externo, né? A parte externa dela. A parte interna, sendo que a externa do pack, né? Pesadinha, viu? Já subiu um cheirinho de queimado. Esse cheirinho está com cheiro de BMS, viu? Mas as outras também feria. É, está um fedorzinho de queimado mesmo, galera. Vamos ver. Daqui a pouco a gente vê isso aqui. Essa aqui agora, galera, não alcança aqui. Eu vou usar a Allen mesmo, tá vendo? Mesmo kit. Já vem todas as ferramentas. Esse kit foi baratinho. Está aí, ó. Diretamente do Mercado Livre. Parafusadeira da marca Toshiba. Adaptador. E você tem ferramenta aí para trabalhar tranquilamente. Removi a tampa aqui, meu povo. Já tirei alguns parafusos. Liberei o negativo, tá vendo? Parafuso guardadinho no recipiente. Não mostrei para vocês o resto das ferramentas. Está aqui, ó. Inclusive, eu estou usando a Philips para remover a número 2. Aqui, ó. Vou remover os outros. Puxar a BMS por enquanto para o lado. Está tudo colado aqui ainda. É. Mas eu vou usar esses chicotes aqui diretamente no balanceador, galera. Que dá certinho aqui, ó. Os chicotes da Dali na volts. Só remover aqui e encaixar. Apesar de ser dividido, ele encaixa os dois aqui. Tem um espaço aqui de 16S. Esse aqui é de 24. Mas é só ligar o último pino, que é o positivo, tá vendo? Ligado no positivo da bateria, que seria o último pino, que é o S16. É só, meu povo. Remover aqui. Ainda não tirei aqui porque está cheio de cola. O que é que eu vou fazer aqui? Esse termo retrato está bem esticadinho. Está com cara de quem pegou aqui esse... Olha. Pronto. Vê só. Eu vou remover com as duas mãos aqui. Que aqui já está com ponto, ó. De fogo, tá vendo? Como eu falei para vocês, às vezes o defeito está na BMS. Eu vou desligar ligeiro isso aqui. Já do que tinha de consumir, já consumiu. Mas eu vou remover aqui com as duas mãos. Que eu não posso, né? Estou sem tripé. E mostrar para vocês o que foi que aconteceu aqui. Depois que eu remover isso aqui que está colado. Vê só, meu povo. O aquecimento aqui. O fedor de queimado. Que eu falei para vocês no começo do vídeo. Era isso aqui. Opa, aqui, ó. Está vendo? O parangolé está aqui, ó. Fogo, fogo, fogo. Dá uma olhadinha aqui nesse negócio. Vou desligar tudo. Fazer o que eu disse que ia fazer, né? E verificar essa BMS. Pessoal, meu povo. A joinha já está ligada. Como eu falei para vocês, ó. O 24º pino ligado no 16º, que é o positivo. Agora eu vou passar o aplicativo para vocês verem. O balanceador, ele só ativa se tiver tudo certinho. Se os S tiver em tensão. Então já está identificando que tem algum que está ruim. Então vamos passar aí agora para vocês verem a tela do aplicativo. Vamos lá, meu povo. Deixa ele reconhecer aqui. Eu acredito que seja esse. Deixa eu ver aqui. É esse F41 aqui. Deixa eu ver se ele reconhece. Deixa eu ver aqui se ele vai reconhecer, viu? Se não, eu saio e entro de novo no aplicativo. Para ver se ele reconhece. É, eu vou sair rapidão. Vamos retornar para o aplicativo agora. É esse que termina com 11F41. E se ele vai reconhecer. Não está reconhecendo. Deixa eu apertar aqui o botão dele para ligar. Pode ser isso. Pronto, agora foi. Estava desligado. Pronto, galerinha. Olha só. Um S. Deixa eu subir aqui para ver. Justamente, galera, o último S. O S16, que é onde estava aquele problema na BMS. Vai ser isso. Infelizmente, realmente, o S danificou. E a BMS também. Deu ruim, viu? Aqui eu vou ter que trocar. De qualquer forma, eu vou injetar aqui. Ver se ela reconhece. Não está reconhecendo nada aqui, galera. Está zerado. Entende? Quer dizer que não tem nada mesmo na bateria ou ela está bloqueada. Até 2.5 é aceitável para a bateria. Baixo disso, ela mesmo entra em proteção. Tem bateria que volta. Tem bateria que não volta de jeito nenhum. Ela pode estar aqui com 2 volts, 1,5 volts. Mas quando você... Deixa eu voltar aqui. Quando você injeta ali, se ela voltar, beleza. Já tentei ressuscitar umas baterias dessa da volts, mas ela não volta não. A bicha trava mesmo. Galera, vê só. Essa joinha aqui está travada. O S16, certo? Como a gente viu. Está zerado. O que é que eu vou fazer aqui? Ele pode ter tensão, mas está travado. Eu vou injetar com essa joinha, pessoal. É um carregador de 12 volts, 3 amperes e meio. E vou colocar uma lâmpada em série. Vê só, está vendo? Para evitar que o fogo suba. Tem que ter uma lâmpada em série. E vou ligar aqui, ó. Apenas no S que está ruim, viu? Deixa eu injetar aqui. A lâmpada acende. Acendeu, está vendo? Pode deixar um tempinho aí sem medo. Não tem problema, não. Se ela tiver de reacender, ela vai reativar agora. Lembrando que o que passar, a lâmpada vai consumir. Entende? Ah, você está injetando 12 volts? Não. A lâmpada está em série. Ela é quem está consumindo o excedente. Agora eu vou tirar aqui e vou passar o multímetro, que já deixei aqui, ó. Prontinho. Corrente direta, corrente contínua. Vê só. E eu vou ver se tem tensão agora, né? Milivolts. Não. Mil e oitocentos. Já desativou, né? Já reativou, só que está descendo, né? Vamos ver aqui. Vou mais um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Vê só, meu povo. Está subindo a tensão aqui, viu? A bateria está praticamente em uma UTI, meu povo. Eu estou usando o desfibrilador para reanimar. Está gostando do vídeo? Já deixa o seu like e compartilhe para aquela pessoa que você sabe que vai gostar também. Deixa ela ligada aqui um tempinho a mais. Galera, serviço de paciência. Eu consegui reativar a célula. Não sei se ela vai permanecer ativa, beleza? Mas já está com balanceador. Uma plaquinha TP456 ligada. Vou tirar essa bagunça aqui e deixar ela trabalhando aí. O balanceador e a plaquinha dando carga. É carga lenta, mas tem ajuda também do balanceador. Porque o balanceador lança 1 ampere, mais 1 ampere da plaquinha. Né? O carregador aqui é de 2, mas a plaquinha tem um limite. Nem lembro se é 1,5 ou se é 1. Mas é um serviço de paciência. Já estava dada como perdida a célula, né? Então, se der certo, é um ganho para o cliente. Né? A gente cobra mão de obra e a BMS nova vai ser colocada também. E vai ter uma adaptação aí. E aqui, galera, é o seguinte. Por que eu estou fazendo isso? Para identificar realmente se a célula está com problema. E por que essa célula é difícil de encontrar. Entende? Não é uma célula que você chega na bodega. Seu Zé, me dê aí um pão de salame e uma célula de EV1. Não acha? É difícil. Então, a gente vai tentar reaproveitar. Vou dar a carga 100%. Chegou em 100%. Vai ficar 24 horas, pelo menos, encostado para ver se vai descer. Ela vai ficar com todos os S balanceados. E eu vou ver se o S16 vai descer. Se ele não descer, eu monto a BMS e já monto a moto do camarada. Vê só, meu povo, como é que está agora. Depois que eu reativei, a diferença estava de 4. Agora está de 1.096. Está vendo? A bateria está com 2.952. 2.9. Está aqui. Está subindo a tensão. Vou dar um tempinho aqui para vocês verem que ela está subindo a tensão. Está com 2.9. Subiu para 54. Vou dar mais um tempinho. Foi para 58. Está carregando. Galerinha, joinha ainda está por aqui, viu? Deixa eu ver como é que está a plaquinha. Está vermelha. Dá para ver aqui no reflexo. E continua trabalhando aí o balanceador. Daqui a pouco eu mostro para vocês a tela. Vamos lá, meu povo. Vê só. Vou clicar aqui. Lembra que ontem F41 o balanceador está ativo de novo porque a plaquinha está impulsionando. Já desativou de novo, ó. Vê só. 0.018. Por enquanto ela está respirando com a ajuda dos aparelhos. Logo mais eu vou estar tirando o aparelho e aguardar aí para ver se vai dar queda. Não deu queda. O que é que eu vou fazer, galera? Vou abrir as bandas dela e testar a resistência interna. A resistência do S comparando com o outro S. Estando aproximado, não pode estar mais alto. Estando aproximado, quer dizer que as células estão individualmente reaproveitáveis. Beleza? Já ativou de novo aí, porque a plaquinha está ativa, né? A plaquinha está ligada aqui ainda. Então ela está subindo aqui o S, né? Galerinha, removi o balanceador. Coloquei a BMS. Aqui, galera, ela marca Live Pro 4, mas é só tinta mesmo. É a mesma BMS. Você muda os parâmetros via aplicativo. Ela recebe os mesmos 16S, ao invés dela trabalhar com 48V, ela vai trabalhar com 60V e 60A, fornecendo de corrente. Beleza? O pico ela fornece muito mais, né? Então eu deixei nos parâmetros. Eu vou mostrar para vocês agora o parâmetro que eu coloquei nela. Vê só, meu povo, a joinha como está. Deixei aí desde ontem, à tarde. Ficou parada, encostadinha, a diferença não mudou. Tá vendo? Tá aí. Agora é BMS, não é mais balanceador. Já coloquei as características da bateria. Ela é uma bateria de 38A, mas eu coloquei aproximadamente 35A. Depois eu vou fazer o teste de descarga dela ainda. Beleza? Mas é só para a gente ter uma noção. Vou aqui nos parâmetros, ó. Já setei ela para 4.2. A carga máxima é 4.25, mas eu deixei com 4.2. A mínima está de 2.8. A voltagem máxima, a tensão máxima da bateria é 67.2, que é a do carregador. A mínima é 44.8. Nunca vai chegar nessa tensão, galera, de 44.8. Ela corta antes, porque tem a questão do consumo. Quando você acelera, dá queda de tensão. Então, quando chega lá no seu 52, ela já está dando uma quedinha. Beleza? A carga eu coloquei máximo de 15A. O carregador é de 10, mas logo quando liga ele passa um pouco dos 10. E a descarga máxima de 90. Caso ele dê um corte na hora que eu acelero forte na moto, eu coloco para 100. Beleza? 100 ou 120. Não tem problema, não. As características da célula aqui, eu coloquei para íons de lítio, a bateria 35A, referência de voltagem e tensão nominal 3.6. Vendo aqui? Isso aqui é segundos para deixar em soneca, né? Para parar o aplicativo. O balanceador, ele vai ativar a partir de 3.2. Quando a célula chega em 3.2 em carga, ele começa a balancear. Pode ser menos? Pode. Não tem problema, não. Viu? E o balanceamento ocorre também na diferença de 0.020. Passou disso, ela já ativa o balanceamento. Pronto. O resto, galera, eu deixo do jeito que está. Negócio de temperatura, já vem pronto. Não precisa mexer em mais nada aqui. É só olhar aqui agora a diferença entre células, né? Quando for descarregar, para ver se está dando muita diferença. Se estiver muito alterado, tem célula ruim no meio. Tá aí, meu povo, ó. Corrente contínua. Positivo está ligado. Negativo de saída, que é o Power P-. Vendo? Potência. 64.9 volts. Eu vou colocar aqui agora o carregador dela. E só, doutor, antes de montar, vou mostrar para você a bateria quando está no estado normal. O carregador está aqui, está vendo? Vou ligar. Esse barulho é o micro-ondas. Primeiro ela acende verde. Dá um tempinho. E aí ela começa a carregar, está vendo? Esse é o normal da bateria. Você vê que ela antes estava direto no verde e não carregava. Vou desligar a carga aqui e vou fazer a montagem dela. Viu? E só, meu povo, como a montagem foi bem simples agora, ó. Isso aqui vai ficar do lado de fora. Então, tem que fazer um buraquinho na tampa e colocar em cima. Até o presente momento, o dono não trouxe a moto para eu fazer a instalação. Então, vou ter que subir o vídeo até aqui. O resto, galera, ó. Termo retrátil, está soldado já, já está pronto, está vendo? Negativo da bateria. Negativo de saída, o mesmo esquema, vendo? Termo retrátil. E o resto é montagem e engenharia reversa, né? Tudo que eu fiz para desmontar, eu vou fazer para remontar. Beleza? Ah, galera, e a questão da montagem da moto, eu vou deixar um vídeo na descrição aí. Tem um link na descrição, vocês acessam. Tem lá a instalação do desjuntor, para liga e desliga. Um voltímetro, que fica ali no guidão da moto. E a desmontagem toda, né? Que tem que desmontar as carenagens da moto. Então, tem vídeo aí já no canal. Já tem a moto testada, aprovada. Já fiz em outras motos. E aí, não tem necessidade do vídeo ficar tão prolongado. Beleza? E aí, não tem necessidade do vídeo.